Oh, pensei que você já tivesse ido embora. Não, seu Nonô, eu resolvi esperar o senhor. Seu Nonô, a sua escrita é muito complicada. Parece que o senhor é dono de tudo aqui em Monte Santo. Fala em Blanço. Ninguém deve saber disso. Não, pode ficar tranquilo. Nem a minha família sabe o que eu possuo. E eu quero que eles continuem não sabendo. Tá bom? Uma leviandade sua e o senhor vai ser despedido. Não, 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 não. O senhor pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A partir de amanhã o senhor vai começar a receber os meus aluguéis também. Vai ficar como uma espécie de meu procurador. Obrigado pela confiança, seu Nonô. Eu tomei informações a seu respeito, né? Não, porque eu tinha que me defender, tinha que tomar informações, é claro. Me informaram que o senhor é honesto. Um pouco relapso no serviço, um pouco negligente. O senhor me disse que o senhor tinha deixado seu emprego no Rio porque a firma tinha falido. Isso realmente é verdade. Mas lá me informaram também que o senhor só faltava muito trabalho. Faltava por quê, hein, senhor Gustavo? Farras, né? Mulheres, metida em papel, né? Não, 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 senhor. Lá também me informaram que o senhor viajava muito. É, é verdade. É, viajava e viajava, viajava pra onde e viajava por quê? É, eu queria conhecer outros lugares, seu Nonô. Sim, mas queria conhecer outros lugares e abandonava o serviço e se mandava. Não, isso foi antes. O senhor vai ficar satisfeito com o meu trabalho. Tudo que eu preciso é uma chance pra provar isso, seu Nonô. Eu não tenho intenção de sair daqui. Ainda mais com um negócio da minha saúde. Eu vim pra ficar. Vamos ver. Vamos ver. Acabou? Não, peraí, faltou mais um pouquinho. Pronto, acabei. Deixa eu dar uma olhada. Legal, depois eu passo a limpo. Olha, Carlito, qualquer hora dessa, a Dona Olga te pega no flagra, hein? É, só se você contar. Ah, tá bom. Ela te manda fazer um problema na classe e você entra em fria. Aí eu fingo que tô com dor de barriga e peço pra ir lá fora. Não sou bobo. Eu achava melhor você estudar os deveres do que eu fazer os problemas pra você. Ah, eu não gosto de matemática. Ó, e se alguém souber, é porque você contou. E aí eu te dou uma surra, tá legal? Ah, vamos. Vem jogar bola. Ah, pra você. Obrigada. Tá. Como é, você não vai brincar, não? Ei, eu vou jogar bola. Senta aí. Você tem medo do Carlito por quê, hein? É que uma vez ele me bateu. Ele é um garoto mimado, não liga, não. A mãe dele pensa que ele é o primeiro da classe. No entanto, é você que faz as lições dele, não é? É, o Carlito enrola a minha tia. Você é um garoto legal, sabia? Eu não sou, não. Eu fico com raiva dele. Mas olha pra mim. Um dia a tua vida vai mudar. Vai mudar. Acredita em mim. Ah, mas como é que o senhor sabe? Tá gostoso o sorvete? Sabe, tio Romão?